sorri pedra isso é de cachorro olha o pedro fazendo besteira então pedro olha pra cá miguel gabriel 1 2 3 e vóvvó e aí e aí e aí o o Limpa aí o teu rosto, limpa aí o rosto, limpa o rosto Então, sua mãe, o que ela vai ser quando você crescer? Minha amiga, é um titular, eu quero um gol Tu acha que o Brasil vai ganhar? Sim De quanto? Cinco Brasil Camarões, qual é? Cinco a zero Tu sabe que se o Brasil perder, tá fora Sim Sim Hum, depois a gente não joga mais Só 2018 agora Tá, vai ficar triste Mas não, vou Tem que mexer até, a frigideira tem que ficar aí Ela falou que ia trazer um realça Pedro Faz Tá Tá, obrigado Não joga no chão, Pedro Não joga no chão Cadê o pão? Cadê o pão? Cadê o pão? Cadê o pão? Você quer a bola? Não, tô Não joga no chão Não joga no chão Não joga no chão Você vai cair O que é isso? Alô, Miguel? Não, é o Pedro. Alô, Miguel? Alô, Miguel? Não, é o Pedro. Olha aqui, por favor.